Mais de 5 anos compartilhando com vocês informações de fertilidade, tentando ajudar vocês desde o nosso cantinho aqui, compartilhando informações de tratamentos de fertilidade e tudo aquilo que possa ajudar todas vocês a que cada dia estejam mais perto de conseguir engravidar e realizar seu sonho da fertilidade. Hoje começamos uma nova etapa, junto com uma nova equipe, Jôni e Mauri, são as pessoas que estão guiando nessa nova fase e vamos compartilhar informações muito mais ricas e de uma maneira ainda mais fácil para que vocês entendam e consigamos desmitificar tudo aquilo que tem a ver com a fertilidade. Um dos primeiros passos que faremos é tentar atingir aquelas pessoas que estão com mais necessidade e que estão começando nessa caminhada até realizar o sonho de um bebê. Nessa nova fase, que vem crescendo, na verdade, como uma pequena semente que nasceu há 10 anos durante o atendimento e o crescimento de nossa clínica, hoje, nessa nova fase, foi pensado desde o primeiro momento da nossa experiência do contato com o paciente e a evolução dos tratamentos de fertilidade, a evolução do conhecimento e, principalmente, focando na experiência do paciente, aquele casal que chega no nosso consultório e que fomos, cada dia da nossa história, acumulando essa experiência e observando o que seria melhor para vocês. Nessa nova fase, que foi construída durante todo esse tempo, criamos uma nova clínica para receber vocês. A Lunova, que ela nasceu com todos os detalhes que acreditamos que são os melhores para percorrer esse caminho e que vocês tenham uma experiência única e individualizada. Porque o nosso foco é a humanização e individualização do tratamento de fertilidade. Essa caminhada, ela precisa ser percorrida por muitos de vocês. Talvez não todos precisem chegar até o tratamento mais complexo de fertilidade, mas aquele pequeno passo inicial também conta nessa experiência. Nós focamos desde o pensamento de como seria você chegar na nossa clínica e que seria o que era nosso sonho, como se fôssemos um casal, que sejamos recebidos dessa maneira. Qual seria o sonho do tratamento de fertilidade que nós teríamos? A Lunova, ela foi pensada desde o ponto de vista de arquitetura, desde a cadeira onde você vai sentar, a experiência que você terá ao entrar na nossa clínica e durante todo esse processo também. O treinamento da equipe, ele foi também focado na experiência do casal, a experiência do paciente, a experiência dessa mulher que tem um sonho, talvez possa ter uma dificuldade, uma pequena ajuda que nós possamos dar para eles que realizem o sonho da fertilidade. Pequenos detalhes, como os aromas, a experiência visual, o som que vocês vão ouvir na nossa clínica, todos esses detalhes são detalhes importantíssimos desde nossa concepção. É isso de onde que nasceu? Todo esse pensamento dos detalhes, da individualização, nasceu lá atrás, quando nós percebemos e passamos pelo treinamento para entender melhor como funciona cada mulher, como funciona você e como diferentes detalhes fazem diferença no resultado do teu tratamento de fertilidade. focando primeiro numa identificação de tudo aquilo que pode ter um efeito melhor no teu resultado durante as chances, durante as tentativas de gravidez, assim como individualizávamos aquilo que vocês talvez não percebam porque acontece dentro de você e o médico é quem vai detalhadamente ajudando para que tudo isso aconteça, nós levamos esse pensamento da individualização também para a experiência do paciente individualizada e humanizada. Porque muitas vezes eu não consigo tirar você dessa caminhada que te leva a ter a gravidez, dessa caminhada que precisa de um tratamento com um esforço maior ou menor, mas esses detalhes são os que a gente quer que você tenha uma experiência diferente humanizada e acolhedora hoje na nossa nova clínica Alunova, que também nasceu com uma nova experiência digital para vocês, uma nova fase de informações que cada dia ajudarão vocês a estarem mais perto do seu sonho de realizar a gravidez. Música 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 Música